e aí galera beleza espero que esteja tudo bem com vocês é hoje eu tô trazendo um site ele é muito maneiro é isso aqui ó can you run it eu acho que é assim que se pronuncia ele mostra se o seu pc aguenta o jogo ou não um exemplo aqui tá os jogos ó fortnite está em primeiro é em 30 dias teve 513 mil pessoas se eu não me engano eu acho que sim que viram o que tentaram ver se o jogo pega no pc dela e 60% das pessoas que viram o jogo pega então vamos ver aqui você vai vir aqui nesse número 1 aqui assim onde está o nome do game que você quer um exemplo eu vou escolher aqui o vamos botar fortnite fortnite o fortnite tem primeiro vou pesquisar aqui ó cadê o fortnite é assim que escreve não é que a fortnite pera royale aí vou clicar em cima e vou daqui ó clicar em can you can you aí vai aparecer aqui ó é ele o meu pc aguenta ele no mínimo e no é assim que funciona vamos lá voltar lá ou aqui vamos pesquisar o outro aqui ó é um cpu recomendado tá vendo aí que fala em que meu pc foi aprovado tá vendo aqui ó precisa de um cpu com 3 gigahertz de que ó de um mínimo é de um i3 de 2.4 gigahertz o meu é de 3.5 gigahertz aí precisa de 4 giga de ram no mínimo o meu tem 8 entendeu é assim funciona vamos lá voltar lá ou aqui vamos pesquisar outro pesquisar vamos botar o plug vamos pesquisar qualquer um aqui miscrater vamos botar um miscrater aqui aí você vai ver aqui ó cliquei não pega nem no mínimo o meu e menos recomendado tá vendo porque o menino vamos lá foi aprovado em tudo tá vendo foi aprovado em tudo ó aí mais chegou aqui no hd diz que spa space precisa de 20 giga livre de hd o meu pc tem 16 então se eu apagar algum jogo alguma coisa vai dar pra mim jogar no escritor entendeu não é recomendado vamos ver aqui ó tudo aprovado tá vendo tudo aprovado menos o do hd de novo que precisa de 30 gigas e o meu tem 16 entendeu então meu jogo meu pc também roda miscrater só que eu preciso de mais espaço no hd entenderam agora como é que funciona no site então isso aí o link do site vai estar na descrição espero que tenham gostado se gostou se isso te ajudou deixa o seu like pra tá me motivando a trazer mais vídeos assim então é isso aí galera valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho